Vamos lá, correção da questão aí da página 21, questão 3, página 21, letra A, que eu passei pra casa. Eu fiz o vídeo aqui, se o aluno tiver alguma dúvida, tá? Tem a letra A, B, C, D e E. Isso aqui é a letra A, então eu quero montar a lei de formação. Então tem os pares ordenados aqui, que eu já fiz um vídeo sobre isso, tá? Temos os pares ordenados aqui, X igual a 1, Y igual a 3, 2 e 4, e aí por diante. Eu falei que pra facilitar a gente pegaria aqueles que tivesse 0, ou no X ou no Y. Nesse caso aqui não tem, pra facilitar a conta. Quando não tem 0, o X é 0 ou o Y é 0, como expliquei no outro vídeo, obviamente que nós vamos cair num sistema, tá? Então aqui eu posso pegar 1 e 3, 2 e 4, eu tenho que pegar dois pares ordenados, pra que eu possa achar a lei de formação. Então eu posso pegar 4 e 6 e 1 e 3, 3 e 5 e 4 e 6, qualquer. Bom, eu peguei aqui, ó, 1 e o 3 e o 2 e o 4. Então eu tenho, na realidade, eu tenho que achar o meu A e o meu B pra substituir aqui, achar a lei de formação. Então repare que no par ordenado, o primeiro é X, o segundo é o Y. Então vai ficar Y, mas quem é Y? 3. A que multiplica X, mas quem é X? 1. A que multiplica 1, mais B. Porque o par ordenado não te dá B, só te dá o X e o quê? E o Y? Te dá o X e o Y. Por isso que eu substituí Y, igual a 3, botei 3. Que é Y, igual a que multiplica X, mas quem é X? 1. A que multiplica 1, mais B. Então a equação ficou 3, é igual a A, vezes 1, vai dar A. 3 é igual a A, mais B. Tem aqui a primeira equação. O que eu fiz aqui na primeira, eu vou fazer na segunda. Então eu tenho Y, igual a X, mais B. Se é a lei de formação, tem que achar também o A e o B. Então vamos lá. Y, mas quem é Y aqui? 4. Então vai ficar, no lugar de Y, eu vou botar 4. É igual a A que multiplica X, mas quem é X? 2. Então A que multiplica 2, mais B. Então vai ficar 4 é igual a 2A, mais B. Repare que eu tenho duas equações ali, com duas variáveis, A e B. Quando eu tenho as duas equações com as duas variáveis, eu monto o sistema. Tanto faz, A mais B é igual a 3, como 3 é igual a A mais B. 4 é igual a 2A mais B, como 2A mais B é igual a 4. Então montei aqui, A mais B é igual a 3, 2A mais B é igual a 4. Repare, eu posso resolver por vários processos, substituição, adição, vou resolver pela adição. Eu tenho dois elementos exatamente iguais aqui, coeficiente 1, coeficiente 1. Vou multiplicar por menos 1 essa toda aqui, porque aí depois eu vou acabar praticando o processo da adição. Então vai ficar, quando eu multiplico por menos 1, troco todos os sinais. Vai ficar mais com menos, dá menos A, mais com menos, dá menos B, mais com menos, dá menos 3. Se eu multipliquei a primeira, eu repito a segunda. Então repeti 2A mais B é igual a 4. Vou no processo da adição, isso é, vou adicionar A com A, B com B e termo independente com termo independente. Menos 1 mais 2, sinais diferentes, dá o sinal do maior e subtrai o maior do menor. Vai dar o sinal do maior é do 2 e faz o maior menos o menor. 2 menos 1 vai dar 1. 1A igual a que corta, 3 menos 4 é a mesma propriedade. Sinais diferentes, dá o sinal do maior e subtrai o maior do menor. Vai dar 1. Então A é igual a 1. Tu já achou o valor de A, falta achar o valor de quem? De B. Se eu, quando eu resolvo o processo da adição, se eu acho uma letra para achar outra letra, é só vir aqui no sistema original, ou na primeira, ou na segunda e substituir, tá? Tu vai substituir aquela que for mais simples, procura mais simples, porque eu já achei o valor de A. Então eu substituir aqui, substituir na segunda, ó. Substituir na segunda, não, substituir na primeira aqui, ó. A mais B igual a 3, tá? Como o A, eu já achei aqui que o A aqui é igual a quem? A 1. Então vai ficar 1 mais B igual a 3. Passa o 1 pra lá. Então B é igual, trocando sinal, B é igual a 3 menos 1. B igual a quem? A 2. Então tu já tem, na lei de formação, tu já tem o A e já tem o B. Então é só substituir, ó. Y é igual a X mais B. Essa é a lei de formação. Mas quem é o A? Não é 1? Então seria aqui o quê? Não precisaria colocar, mas vou colocar só pro aluno ver aqui, ó. 1. Não precisaria colocar aquele 1 ali, mas 1X, tá? Porque o A é 1. E o B? Quem é? 2. Tá aqui a lei de formação.